Estamos aqui conhecendo mais um povo que vai morar no céu junto conosco. Nós somos a família Elohim, mais conhecida como família. Grupo Elohim, mais conhecido como família. Acolhou meu marido e minha filha há mais de 10 anos fazendo a obra do Senhor. Sabe o que Deus disse pra mim? Que nós tínhamos um chamado. E não era de ficar sentado. Ei, Deus tem um chamado na tua vida. E não é pra você ficar sentado, não lhe conta contigo. Quero ser grato ao Senhor por essa oportunidade, por essa igreja. Pelo irmão evangelista. Evangelista André. A qual foi canal de bênção pra nós estarmos aqui. Esse louvor ao qual nós vamos representar fala sobre o tanque de Bethesda. Você imagina um homem, já foi até feito aqui. 38 anos esperando a milagre. Jesus aparece pra aquele homem. Mas Jesus manda aquele homem carregar a sua cama. Amém, Deus. Ei, nunca esqueça de onde Jesus te tirou. Nunca esqueça o que Jesus fez e está fazendo na tua vida. Amém. Tantas pessoas Deus tira do leito, tira do tráfico. Tira lá do espiritismo. Deus exalve, depois passa por você, irmão. Nem te dá a paz do Senhor. É triste no meio do evangelho, mas isso tem acontecido. Meu Deus. Porque tem esquecido da onde Jesus tirou a eles. Deus. Mas carrega a tua cama, amém? Amém. Receba esse louvor no teu coração, em nome de Jesus. Deus. Deus. Uma cama. Um homem. Um tanque. Uma cama. Esta era a cena que acontecia todo dia Em Bethesda Um dia muda a cena Pois um personagem nazareno apareceu Agora era o homem Uma cama E o filho de Deus Queria me perguntar Ei Quer explicação Então o homem falou Meu problema é o tanque A minha vez passou Era um homem numa cama culpando o tanque Mas assim disse o Senhor Levanta-te Esquece o tanque do teu nariz Você voltar pra cá Mas a cama tu terás que carregar Que ela não esquecer o teu passado Nem também tem tipo Há momentos que Jesus nos faz levar a cama Que é pra não esquecer do nosso passado vem de onde ele nos tirou O homem estava em Jerusalém Já não dependia de ninguém Mas a ordem foi levar a cama e também levou Ouça a voz de Deus que hoje te diz Jamais esqueça sua raiz Pois através dela será glorificado o nome do Senhor O que você vai acontecer? O que você vai usar? Para ganhar vidas onde você passar? Ele é onde quer ver a sua mão Desacura de milagres e machuca de opção Não vai esquecer de onde você surgiu Era um homem lutando o que mais ele te viu Ele fugou você Mas vou caminhar Deixa-se o dano demais A cama é pra carregar Não vai esquecer de onde você passar? Apóstolo de milagres e machuca de tudo Não vai esquecer de onde ele está Amém. 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 Enquistece Primeira coisa que a gente pensa Não vou, não quero ir Mas você imagina Quem está prestes a morrer Decidiu orar e louvar a Deus Aleluia E eles decidiram Paulo e Silas foram libertos Mas a Bíblia vai nos dizer Que junto com eles Tinha mais preso E Deus libertou todos aqueles que estavam presos Naquele lugar Ei, Deus não é egoísta não Meu irmão Deus vai libertar todos da tua casa Todos da tua família Conseguiu aí, varão? Aleluia 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 Eu serei adorando ao Senhor Na glória de Deus é real neste lugar Que você está sentindo agora Ele aí Aleluia 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 Mas mesmo assim eu sou adorador Meu Deus! Eu sou adorador Por causa de uma liberação Se Lás parar de reclamar E a partir de agora vamos adorar Se Lás Deus permitiu entrar nos amigos Então é agora que vamos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir É o seu lugar Canta o céu, prenda o céu Se Lás, eu não sei, a gente tem que adorar Se a gente ficar no ar que só para reclamar O nosso Senhor, eles vão nos matar Canta o céu, prenda o céu Se Lás, eu não vou avançar Se Lás, eu não vou avançar E se essa visão, eles vão nos libertar Com certeza lá no céu, nós iremos morar Na mão, bora cantar Na mão, bora exaltar Faz assim, tu cantar e É hora que Então, como assim, vai ser o seu Pera, se Lás, eu não vou avançar Pera, se Lás, eu não vou avançar Com certeza lá no céu, é o seu Pera, se Lás, eu não vou avançar Pera, se Lás Fim, eu não vou avançar o Eu também vou sentir meu rapi Foi adorado na vida dele Quando os meus filhos foram E se eu não me fazia Eu não me ensino Qual eu acabei de sentir aqui A correntinha acabou de cair A correntinha acabou de cair A correntinha acabou de cair A correntinha caiu 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 À correntinha caiu Que a correntinha vai ganhar A correntinha goal. A correntinha accounting. A correntinha equity race A correntinha Além da outra parte A correntinha Ideia a correria O que foi que fizemos para sair daqui? O que vamos falar, Paulo? Eu já sei. Eu não vou falar assim, ó. Escuta aí. Olha a minha mãe. Olha a minha mãe. Não tem missão, tem depressão Que segura a lua da dor Que segura a lua da dor Que segura a lua da dor